O Pai, aleluia, minha senhora Agora é o teu nome, Jesus Declare, querido, quero sempre estar Quero sempre estar Diante de ti, no teu altar Pronto pra sentir e receber o teu poder Além do véu Eu quero estar Vem fluir a tua unção E transportar meu coração Quero pronto estar Uma só palavra que Deus manda Vai fazer a minha vida mudar Em meias lutas eu vou triunfar Pois eu sei que é só em te confiar Se o inimigo quiser me combater Não há nada que me faça temer Não importa o que enfrentarem Qual são o imbatível, Senhor Deus está aqui pra te fazer imbatível Ele quer derramar a sua vida Um som dele nessa hora Abre o seu coração Abre o seu coração e declare Além do véu, Senhor, eu quero estar Além do véu, eu quero estar Vem fluir a tua unção E transbordar meu coração Quero pronto estar Pra seguir e conquistar Pra seguir e conquistar Renova a unção Sobre mim Para profetizar Repregar A libertação E o teu poder Pra curar As cadeias quebrar Como a vida É nova a tua unção É nova a tua unção É nova a unção É nova a unção Sobre mim Para profetizar E pegar A libertação E o teu poder Pra curar As cadeias quebrar Como a vida Levanta a sua mão E repetiza Uma só palavra Que Deus manda Uma só palavra Que Deus manda Vai fazer a minha vida mudar Em meio às plantas Eu vou triunfar Pois eu sei que é só em te confiar Se o inimigo quiser me combater Não há nada que me faça perder Não importa o que enfrentarei Qual salve Uma só palavra Que Deus manda Uma só palavra Que Deus manda Vai fazer a minha vida mudar Em meio às plantas Eu vou triunfar Pois eu sei que é só em te confiar Se o inimigo quiser me combater Não há nada que me faça perder Não importa o que enfrentarei Qual salve Batida eu serei Glória ao nome do Senhor Se você crê que é imbatível Levanta a sua mão Diga glória a Deus Qual salve Batida eu serei Viver Diga glória a Deus E talvez Ou seja, Tinha glória a Deus Seja que Deus Obrigado.